Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e as minhas opiniões sinceras sobre a segunda grande expansão do jogo, o Cerco de Paris. Graças a Mentors Guild e também a Ubisoft Brasil, eu recebi o conteúdo antecipado para que eu pudesse produzir meus vídeos com tempo, jogar sem pressa, mastigar tudinho de boa como deve ser. Por isso, muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Antes da gente falar qualquer coisa, já peço para vocês deixarem o like matadeiro. Vocês sabem que isso impulsiona o nosso trabalho, impulsiona o nosso vídeo, faz com que a própria plataforma, o algoritmo do YouTube, entregue esse conteúdo para pessoas que nem nos conhecem aqui. E com isso, o pessoal vem, a família cresce e só alegria. Consequência do seu like. Então, muito obrigado você que, enquanto eu estive falando aqui, já foi lá e deixou o like rapidão. Se ainda não for um inscrito do canal, você está chegando aqui agora, não conhece o conteúdo, seja muito bem-vindo também, dá uma espiada, veja os nossos vídeos. Gostando, faça parte dessa família, se inscreva e ative o sininho de notificações, claro, para não perder nada. Pessoal, eu vou tentar não dar grandes spoilers aqui, que vão atrapalhar a experiência de vocês, mas pode ser que uma ou outra coisa que eu vá falar aqui seja considerada spoiler para você. Eu não sei, existem pessoas e pessoas. Por isso, se você se incomoda com esse tipo de coisa, deixe esse vídeo salvo aí no cantinho para você assistir depois que tiver terminado a DLC, tudo bem? Se você não se importa com isso, beleza, vamos lá, senta aí e show de bola. Eu já vou começar, né, tirando o elefante branco da sala, tá, pessoal? Ah, e antes, né, eu vou falar aqui coisas que eu gostei e vou falar coisas que eu não gostei também. Como eu disse, né, no início, é a minha opinião sincera. Então, eu não posso ser mascarado aqui, tá bom, pessoal? Então, ó, como eu falei, já vou tirar o elefante branco da sala. Eu sei que essa questão que eu vou falar é algo que vai ser aí um fator que vai determinar para muitos, né, a decidir se compra ou não a DLC. E por isso, eu me vejo na obrigação de já mandar a real papo reto aqui para vocês. Não, Eivor não se torna um oculto na DLC. Não, não descobrimos como que seu corpo foi parar lá em Vinlândia. Não, não temos o dia moderno, tá? Assim como a ira dos druidas, o Cerco de Paris é apenas mais uma história, mais uma aventura na vida de Eivor. Não tendo qualquer ligação com outras aventuras da personagem, tá? Essa DLC em questão era para ser a última grande expansão de história do jogo. E eu tenho comigo que, com certeza, nós veríamos respostas para muitas coisas que ficaram aí em aberto no jogo base, né? Incluindo alguma coisa do dia moderno também no meio. Mas depois do anúncio do ano 2, já era esperado, vai, vamos ser sinceros. Já era esperado que o Cerco de Paris não teria a conclusão que a gente estava esperando, né? Logo, vou repetir aqui. É uma história nova de aventura na vida da Eivor. É isso, beleza? Bom, o fato de ser assim não significa que seja uma história ou um conteúdo ruim, tá, pessoal? Muito pelo contrário. Na minha opinião, eu achei até melhor que a Ira dos Druidas. E embora tenha aí seus momentos de correria, saca? Tipo, situações em que tudo acontece muito rápido. No geral, é uma história legal. Os personagens, mano, de longe são o melhor do conteúdo aqui. Cada personagem que Eivor interage nessa nova história, seja eles aliados ou vilões, né? Tem o seu carisma próprio e não pouco, tá? Como vocês já devem ter visto no início da série aqui no canal, o primeiro encontro com dois deles já é muito bom. Toca e Pierre, que de longe, pra mim, né? Se tornaram aí meus personagens favoritos nesse conteúdo. A ambientação, como sempre, mano, é um show à parte, né? A Ubisoft, ela arrebenta, mata a pau. Eu não me senti em um Ctrl-C, Ctrl-V da Inglaterra, tá? Muito pelo contrário. Eu me senti muitas das vezes até na DLC Blood & Wine de The Witcher 3. É verdade, mano. Isso porque, mano, vocês estão ligados, né? Ambos, né, conteúdos, eles retratam aí uma versão, né, da França e tal. E por isso nós temos aí no cenário muita cor, muitas vinhas pra todo lado e tal. Existem paletas de cores bem diferentes do jogo base. E por conta da guerra tá rolando ali por toda a França, né, é normal você se deparar com dracares arrebentados na beira dos rios, corpos empalados, queimados aos montes ou até mesmo aí enforcados em uma ou outra árvore grande. É bem diferente, na minha opinião, tá, do jogo base. A devastação, em alguns pontos, é tanta que ao invés das neves que a gente vê cair na Noruega, por exemplo, nós temos muita cinza no ar, tipo, muita cinza. E isso por si só, né? Mas a paleta de cor escura já dá um tom bem pesado em diversas regiões da expansão. É claro que a gente tem muito vermelho de flores novas também, animais silvestres por todo lado, e isso contrasta com a situação calamidade de outros cenários, deixando aí você num misto, né, de alegria e apreensão de região em região. Ao menos, né, foi o que eu senti jogando. Outra coisa que te joga pra dentro da França, literalmente, foi o bom trabalho da dublagem, caras. Certamente aí a dublagem foi um ponto altíssimo aqui por conta do sotaque. Mano, é sério, o sotaque francês ficou muito bom em praticamente todos os personagens que a gente interage. E isso é mérito total da Maximal Studios e dos profissionais que ali, mano, cara, sem dúvida, dão a vida por esse tipo de coisa. Eu sempre fui de jogar os games na sua versão original de áudio exatamente por conta disso, né, o sotaque. Não são todos os estúdios do país que fazem uma dublagem com sotaque pra entregar o máximo de imersão possível. Por isso, na dúvida, eu sempre jogo a primeira experiência no áudio original, o que não aconteceu aqui, porque eles tiveram esse cuidado e ficou muito bom. Vai ser uma das primeiras coisas, né, que vocês vão notar quando vocês forem jogar. Porém, né, porém, nem tudo são flores nesse quesito. E eu quero explicar em detalhes pra não confundir vocês, tá? Eu tenho certeza, tipo, certeza de que vocês vão notar a repetição de vozes nos NPCs menos importantes, tá? Isso acontece demais, demais. Acontece muito aqui, a nível, tipo, fora do normal, a ponto de me incomodar muito no meu gameplay, tá? Em determinado momento do jogo, eu encontrei com um NPC que tinha uma voz muito peculiar. Minutos depois, outro NPC tinha essa mesma voz. Mais tarde, encontrei mais dois e, por fim, até um boss secreto com o mesmo dublador de voz característica, né, bem específica. Que por mais que ele tentasse mudar, não tem como, tá? Você sabe que é o mesmo dublador. Isso foi uma falha muito grande e que atrapalhou a minha experiência. Mas, antes de tudo, é preciso explicar, pessoal, que foi uma falha da Ubisoft e não do estúdio de dublagem. Por que que eu digo isso? Eu não sei se vocês sabem, mas funciona da seguinte forma, pessoal. Digamos que na versão original, o, sei lá, o John, vai, o John, ele fez oito NPCs do jogo. O que é bastante, né? Quando esses arquivos chegam pra um estúdio de dublagem aqui no Brasil, os atores são escolhidos pra dublar cada um dos atores originais. E, sei lá, mano, vai que, sei lá, o Kalil foi o escolhido pra dublar esse John. Logo, se o John fez oito personagens, o Kalil vai dublar esse oito personagens também. Entenderam? A gente vê isso, por exemplo, no Gabriel Noia, que fez o Eivor e o Odin. Isso porque, na versão original, o Magnus Brum fez a voz de ambos também. Então, aqui, eles têm que repetir. A mesma coisa aconteceu com a Xalana, que dublou aqui no Brasil a versão feminina da Eivor e a sua mãe, Rosta. Não é? Sacou? O estúdio, ele tem que seguir à risca o que a versão original faz. E eu achei que a Ubisoft pecou nesse lance de pôr em trocentos NPC dessa DLC em questão o mesmo ator, cara. Vocês vão notar isso? Cara, eu tenho certeza que vocês vão notar isso e depois vocês comentem aqui no vídeo, tá? Isso, pra mim, foi um ponto negativo e que me atrapalhou, tá? Me atrapalhou. A trilha sonora, mano, ela tá bem legal, tá? Existem, sim, músicas novas que, mais uma vez, chegam pra te fazer, mano, sentir, né? Se sentir em um lugar novo. Mas eu não vou mentir. Existem alguns lugares que eu ouvi trilhas repetidas, o que eu não achei legal, né? Mas isso é um particular meu, tá, pessoal? Eu sou muito chato, eu admito, eu sou chato pra caramba e provavelmente isso nem vai atrapalhar a sua imersão nem nada. Mas é um ponto que eu acho importante citar, tá? A história, a história em si do jogo, né, ela não é grande. Eu terminei meu gameplay de história com aproximadamente aí 6 horas e meia, 7 horas de gameplay, tá? Fiz o 100% em 18 horas. No seu caso, pode ser que seja pouco menos que isso, porque eu fiquei parando pra tirar foto, todo mundo sabe que eu adoro fazer isso, né? Produzindo meu conteúdo conforme eu fui jogando. E essas minhas 18 horas, com certeza, não são a base, tá? Eu acredito que, no máximo, em umas 14 horas, no máximo mesmo, você vai fazer 100% tranquilo. Então, num todo, a DLC, ela é pequena, tá? Coisas básicas, pessoal, como aptidões, habilidades, novas armas e armaduras, eu nem vou citar aqui, porque vocês já viram tudo no canal. Caso alguém não tenha visto ainda, dá uma olhada na descrição do vídeo, que tem tudo lá pra vocês. Ou mesmo, visite a playlist Assassin's Creed Valhalla, que todo o conteúdo já postado do jogo vai tá lá te esperando, tá? Bom, continuando aqui. Realmente, aí, as missões de infiltrações voltaram com essa DLC e nós temos no jogo aí umas 3 ou 4 delas, tá? Elas são um pouco diferentes das missões que nós tínhamos lá em Unity e Syndicate. Agora, é preciso enrolar um pouquinho mais pra falar, né, com alguns NPCs antes da gente chegar nos finalmentes, né? Mas, num todo, a essência ainda é a mesma. Entrar em um lugar proibido, né, usando de oportunidades que o jogo vai te dar e assassinar o alvo, de preferência, furtivamente, o que é o ideal, né? Tem até umas cutscenes, tal, se você fizer isso, é bem legal. Ou você pode ignorar tudo, chegar lá, dar de cara com o maluco e confrontar ele como se fosse uma boss fight, né? Vai aparecer a vida dele grandona ali em cima, tal. Uma boss fight mesmo. Enfim, você escolhe como você vai fazer essas missões e eu, particularmente, achei isso um ponto muito positivo. Gostei e, pra gente que é mais antigo, né, pô, foi da hora revisitar esse tipo de mecânica agora existente em Valhalla. Como eu falei pra vocês, pessoal, no jogo, nós vamos, na DLC, né, nós vamos conhecer logo de início o Pierre, um personagem pra lá de carismático, como eu falei pra vocês, e ele vai ser responsável por nos apresentar as missões rebeldes. Basicamente, ele e os seus parceiros aí estão criando um movimento e, se você ajudar esses caras, vai ser possível ganhar uma moeda única no jogo, tá? Se eu não me engano, o nome é Denário, né, o nome dessa moeda aí, e com elas, na própria tenda do Pierre, poder trocar por melhorias na sua gangue rebelde, da mesma maneira que eram aí as melhorias de cavalo nos estábulos, tá ligado? Ou mesmo comprar itens pra Envor. Super aconselho vocês fazerem isso, tá? Essas missões rebeldes, num todo, elas são bem repetitivas, tá? E fiz muitas delas aí só pra dropar o troféu que elas dão. São missões em que você vai ter que interceptar alguns francos e matar todo mundo, entrar em alguns fortes e eliminar alguns alvos específicos, ou coletar informações importantes. Tudo isso junto dos seus colegas rebeldes, que poderão te ajudar lutando aí lado a lado, corpo a corpo, ou com flechas à distância. Você que escolhe isso antes de dar início à missão, tá? No demais, é isso. Você vai fazer, refazer e re-refazer isso diversas vezes, até alcançar o nível máximo de infâmia dos rebeldes, que é o objetivo do Pierre e da sua galera, tá? Existem duas novas classes de inimigos nessa DLC. Cavalaria leve e cavalaria pesada. Embora tenha algumas dicas aqui no Códice, né, pra te ajudar, tal, mano, na prática, eles não são tão simples de derrotar, não, tá? São francos que lutam montados em seus cavalos e, geralmente, os seus ataques, né, os nossos ataques corpo a corpo não funcionam muito bem contra eles, não. O melhor é ficar revidando, né, esses ataques de lança que eles jogam em você, ou ficar dando parry até esgotar a estamina e, então, sim, derrubar esses caras do cavalo. Eu achei um desafio bem interessante, tá? Galera, uma coisa que me deixou bem triste nesse conteúdo, tá? Vou ser bem honesto com vocês, isso me deixou muito sentido. É o seguinte, cara, os ocultos, eles estão presentes na DLC, sim, mas a gente não vê os caras e a gente não interage com eles também. Isso em momento nenhum, caras. É verdade. Durante o jogo, nós temos evidências claras que ainda existem ocultos lá na França durante, né, o momento em que a DLC se passa, tal, e eu achei um pecado estratosférico a Ubisoft não ter usado isso de forma alguma na história que eles contaram. Meu, as intrigas que estão acontecendo ali são de proporções, assim, gigantes. Vemos destruição pra todo lado, vikings cercando a maior cidade da região, um rei louco fazendo merda e, em nenhum momento, esses ocultos intervêm? Tipo, em nenhum momento eles têm um encontro com a Eivor pra esclarecer, né, pontos específicos da região, traçar estratégias, unir forças contra o mal que tá existente ali, mano? Nada! Mano, sério, que desperdício, tá? Eu teria feito algo totalmente diferente quanto ao andamento da história, que por si só, como eu falei, ela é boa. Mas, mano, acrescenta aí, coloca um oculto no meio, dando pitaco sobre o que o Eivor deve ou não fazer, tá ligado? Muitas das vezes, indo até mesmo contra as orientações do Siegfried, né, que é o seu anfitrião ali. Cara, só essa intriguinha ali já daria mais horas de história, ficaria mais robusto, colocaria os ocultos residentes ali do lugar na ativa e eu realmente não entendo o porquê a Ubisoft jogou essa oportunidade fora. Não fez isso. Cara, eu tento acreditar que em algum momento de Valhalla a gente vai ver mais sobre os ocultos, que é o cerne da franquia, os assassinos, caramba! Mas, quando chega a hora, eles jogam fora. Pessoal, o jogo é maravilhoso. Isso é incontestável, tá? Mas eu repito o que eu já falei nesse canal diversas vezes. Valhalla tem como foco os vikings somente e os ocultos são apenas aí um plano de fundo que mal aparecem, né? O correto seria o contrário, mas é a minha opinião, tá? Comenta aí a sua, né? Não tem erro, não. Na minha opinião, o foco deveria ser os ocultos. Como plano de fundo, os vikings. Mas Eivor, até o momento, né, ela tá cagando e andando pros ocultos. Ela nem se simpatiza pela causa deles, tá ligado? E quando surge uma oportunidade, como eu falei, dos ocultos aparecerem e ficarem fortes na história, jogam isso fora, mano. Outra coisa que ainda não tá legal, ao menos no PlayStation 5, é a otimização da DLC, tá? Durante as cenas mais picas do conteúdo, que é a invasão mesmo, de fato, a gente tem muita destruição, muito fogo, muita fumaça, enfim, mano, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E claramente isso afeta o gameplay, graficamente falando. Eu joguei num PlayStation 5, e na teoria, né, uma das melhores plataformas pra se jogar o game. Mas acreditem, até o momento, essas cenas sofrem com muito screen theory. Eu acho que é assim que fala, screen theory, é, sei lá, isso aí. Basicamente, é quando, tipo, a sua tela, né, ela se divide em duas, ou em mais partes, como vocês estão vendo nesses exemplos que eu tô colocando aqui na tela. Tá vendo que a tela fica dividida, mano? Entendeu? É a mesma coisa. Quando vocês assistirem o final do segundo capítulo, ou o início do terceiro, na série que eu gravei, vocês vão ver claramente o que eu tô falando, mano. Isso aconteceu praticamente o tempo todo nessas partes mais pesadas, sem contar que em alguns momentos ali bem específicos, o FPS caía de tal maneira que chegava a dar impressão até mesmo que o jogo tava travando. Olha só isso aí. Tá vendo, mano? Tipo, o quê? Ó, eu tô aqui na torcida pra que vocês não passem pela mesma coisa, tá? E se isso for um problema geral, que a empresa solte uma atualização muito em breve corrigindo esse tipo de coisa, que eu acho que a atualização corrige. É uma pena, porque esse tipo de problema, né, afeta diretamente o gameplay do jogador. E isso é um ponto negativo, é ruim. Enfim, pessoal, mesmo com todos esses pontos, né, ruins que eu citei aqui pra vocês, eu gostei do que eu joguei num todo, tá? O conteúdo é legal, como eu falei, tem seus altos e baixos, e com essa minha avaliação, né, agora é com você, cara. Vale ou não vale a pena comprar Season Pass hoje pelo Cerco de Paris? Eu acho que vale, mas não agora, numa promoção, tá? Como eu disse, é só mais uma história na vida da Eivor pra agregar, né, horas de gameplay pra quem curtiu o jogo base. Mas assim, pessoal, o fato de não ter ligação com os conteúdos já jogados, né, acho que vale a pena eu comentar isso aqui, não é de todo mal não, viu, tá? Muito pelo contrário, se a gente parar pra pensar bem. Qual foi o maior erro de Odyssey? Entregar em uma DLC o final verdadeiro do jogo base. Logo, pessoal, se um cara só jogou a história base do Odyssey e depois ele foi direto pro Valhalla, esse cara ficou meio que perdido porque os acontecimentos grandiosos da Layla, ele não viu. Até o momento, isso não tá se repetindo em Valhalla. Até agora, o que nós vimos no jogo base é, de fato, o final do jogo. E isso é bom, né? Quem comprar as DLCs vai ser pra explorar mais do que a protagonista viveu sem ligações, né, sem ligação nenhuma com o que ele já jogou. Pode ser que venha uma DLC do ano 2 que faça essas ligações? Sim. Provavelmente até vai vir. Mas até lá, eu acho que eles estão corrigindo com o Valhalla o que eles erraram em Odyssey. E no meu ponto de vista, por mais que eu queira ver mais do dia moderno e tal, mano, isso é bom, tá? Galera, é isso. Eu fui bem sincero aqui com vocês. Eu espero que vocês coloquem tudo isso na balança. Mas nada é melhor do que a sua própria avaliação jogando, né? Quando você tiver a oportunidade de jogar e tal. Mas comenta aí, mano. Comenta aí o que você acha. Essas são as minhas opiniões. Se você tá de acordo com elas, se você não está. É legal que depois que você jogar, você volte aqui e fala olha, Calil, você tinha razão nisso, nisso. Ou olha, Calil, nisso aqui você tava errado. O que eu senti foi totalmente diferente e tal. É muito importante a sua opinião pra gente poder debater de forma saudável, né? Sobre o conteúdo que a gente tá produzindo, tá, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado a Ubisoft e a Mentors Guild pelo conteúdo antecipado. Muito obrigado vocês que estão acompanhando todo o conteúdo de Valhalla comigo desde que o jogo foi lançado. É uma honra sem tamanho poder entregar pra vocês todos os dias esses vídeos que a gente faz aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Este vídeo foi patrocinado pelo ProPlay, um energético desenvolvido pros gamers. se você tá precisando de um gás, né, extra aí durante o seu gameplay ou durante o seu dia a dia mesmo, velho, conheça o ProPlay, tá? O link tá na descrição e comprando agora com o cupom GAMERLIL você tem 20% de desconto. Lembrando que agosto, mês dos pais, você ganha uma coqueteleira linda dos caras comprando um pote também, beleza? Não se esqueça de seguir o LIL nas redes sociais, principalmente lá no Twitter onde eu sou mais ativo e também no Instagram pra participar de sorteios e ficar lado a lado com o nosso cantinho, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau!